Gente do céu, tem algo aqui, ó, barrado numa corda. O Jorge vai ajudar nós aí. Ah, é foda aqui, hein? Olha aí, gente, olha o que tem aí, ó. Vamos fazer uma pesca magnética nesse local maravilhoso. Dá uma olhada aí, gente. Lugar muito antigo. Tá um pouco difícil a gente fazer a pesca magnética por causa do musgo que cresceu aí. Mas a gente vai dar uma olhada aí, vamos jogar o imã. Vamos ver o que a gente resgata aí nessa lagoa misteriosa, nessa lagoa magnífica aí, ó. Vamos, aventuras? Vamos lá. Nada aqui. Vamos continuar aí. Por enquanto nada ainda, pessoal. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Que coisa mais linda aí, ó. Acho que o pessoal dá um peixe pra... Não sei se é pra ele ou é pra ela, né? E fica aí, ó, atrás da gente aí. Faz horas seguindo a gente aí, ó. Ô, oi. Você quer peixe? Hein? Gente, você quer peixe? Coisa linda aí, pessoal. Essa é a natureza, hein? Você tá pensando que a gente tá pegando peixe, né, menininha? Hein? Vamos lá, mais uma jogada. Cara, que coisa mais linda, né, a garça. Não tão pegando nada no imã, mas pelo menos a garça tá seguindo nós ali. Opa! Olha aí o que veio, ó. Ó, até que enfim veio alguma coisa, gente. Dá uma olhada aí, ó. Uma esfera de ferro. Parece aquelas bolas de... De canhão, né? Sei lá o que que é. Olha aí, ó. Que maravilha. Que veio aí uma peça aí. Vamos jogar de novo. Pra ver se a gente resgata mais alguma coisa aí. Nosso primeiro... Nossa primeira pesca aí, ó. Do dia. Vamos lá. Vamos desistir, não. Vamos jogar de novo. Porque essa aqui me animou agora, hein. Vamos puxar devagarzinho. Caramba, a garça tá ali ainda, né? Opa! Essa veio pesada, hein. Olha aí. Ou é em rosco. Dá uma olhada aí, câmera, né? Que que é isso, gente? Dá uma olhada aí, ó. Acho que peguei uma algo de crime aí, ó. Olha só. Que que é isso? Com certeza isso aqui... É uma espada aí, gente. Porque tá faltando aqui, ó. O cabo. Deixa eu ver aí. É... É uma... Eu não sei. Acho que talvez não seja espada. Porque... A espada, ela corta dos dois lados, né? E acho que aqui não. Acho que só tem corte aqui de um lado. Ó. Fica o comentário de vocês. Mas olha aqui, ó. Dá pra ver uns desenhos muito bonitos aqui, gente. Olha aqui, ó. Ele tá meio apagado. Mas dá pra ver aqui que tem um tipo de um brasão. Nessa parte aqui, ó. Oh, show de bola, hein, gente? Olha aí que maravilha. Nossa, agora vamos jogar o ímã de novo. Vamos ver o que que tem aí mais nesse local aí. Vamos lá. Vamos fazer a última. Se não vir nada, vamos embora. Opa. Olha aí, ó. Mais uma esfera. Duas esferas já, pessoal. Interessante essas esferas. Olha, ó. Tinha pegado uma. Duas esferas aí. E... Que legal, gente. Duas esferas. Tão quase existindo já. E essa belíssima espada aí, ó. Será que houve alguma guerra aí, pessoal? Que legal, hein? Olha aí, ó. Vamos partir pra um outro local. Vamos ver se a gente achou mais alguma coisa. Vamos lá. É... Hoje... Mas já valeu. Se a gente não pegar mais nada, já valeu. Opa. Dá uma olhadinha aí, ó. O pessoal já jogando várias vezes já. Tentando e desistindo de filmar aí. Mas... Mais uma esfera. Olha que legal. Total. Cadê as outras... Tá com você? Pegar aí com o nosso cameraman. Olha aí, gente. Que legal, ó. Mais... Três esferas. Eu falo esfera, né? Mas... Pode ser aquelas bolinhas de canhão. Eu não sei. Fica o comentário de vocês aí, olha. Olha que maravilha. Aí, meus seraltas. Desde a hora que a gente tá jogando o imã aí pra ver se... Pega alguma coisa. Alguém tá seguindo nós aí, ó. Olha que lindo aí, ó. Olha o carro. Sai da rua. Sai da rua. Olha o carro. Olha o carro. Que lindo. Vai embora. É isso aí. Fica aí. Vai embelezar o cenário do Ginho da Selva aí que tá melhor ainda, hein? Fica aí nesse local. Dá boa sorte pro Ginho da Selva aí, amiga. Nada ainda, mas não vamos desistir, hein? Quem sabe a garça nos dê uma boa sorte lá. Olá, garcinha. Dê sorte pra nós. Boa, hein? Olha que coisa mais linda aí. Muito linda demais. Ela vai sentar ali no fio. A garcinha foi pra lá, então, é. Coisa linda essa garça. Opa. Aí, pessoal. Tava vindo alguma coisa pesada ali. Coisa grande, hein? Ó. Pegou de novo. Tem coisa grande ali embaixo. Tá bem aqui, ó. Algo grande ali que ele pega. E solta. Ó lá, ó. Ó. Aqui, ó. Olha o ímã pra você ver aqui, ó. Vamos jogar mais pra lá. Aquele outro ímã de 400 que a gente não trouxe, né? Pode ser carro. O pessoal jogava... Antigamente, o pessoal jogava muito carro aqui embaixo. Pode ser que seja carro que tem aí. Porque ele gruda forte lá, gente, ó. Olha lá, ó. Olha a bolha que faz na água ali, ó. Olha lá. Achei que até fazer. Vamos desistir. Sai que é fundo, hein, cara? Vamos ver se é muito fundo esse aqui. A gente puxa lá. Vamos ver lá. Deve ter enroscado alguma coisa. Ô. Olha aí, ó. Que isso? Olha aí, gente. Dá uma olhada aí, ó. Será que jogaram algum carro aí, pessoal? Tem algo aqui embaixo, pessoal. Só que, ó. Tá amarrado numa corda aqui, ó. Só que não vem. Será que é fundo aqui? Tudo bem, amigo? Tudo bom. Será que é fundo aqui o local? Agora não sei, não. Porque faz hora que a gente tá tentando puxar aqui algo aqui. E... Ele não... Não vem. Agora parece que enroscou aqui, hein. Pode ser que é isso aqui que esteja segurando. Olha aí, ó. Gente, é pesado, hein. Gente do céu, tem algo aqui, ó. Amarrado numa corda. Mas... Não vem. Pessoal do céu. Tem algo enroscado aqui. Vou ter que... Dar um jeito de puxar, porque... Eu acho que aqui é fundo. Olha onde que eu tô com a água já, aí, ó. Eu vou tirar a carteira do bolso aqui, os documentos. Vamos entrar. Pra ver o que que tem esse mistério aí. Vamos lá. Aí, meus senhores, conseguimos ajuda com o Jorge. E também falamos com o pessoal com o trator ali. Se não conseguir, vamos puxar com o trator, né. Vamos com o trator. Vamos ver o que tem. O Jorge é um pescador aí da região. Vai dar uma força aqui, porque é perigoso, né. Olha aí, ó. Já descobrimos aqui algo com o Jorge, aqui, ó. Onde o ímã enroscou aqui é uma peça de... Como é que é? Atração animal, né? Atração animal, é. É, peça de negócio que enroscou. O Jorge vai ajudar nós aí. Olha lá, Jorge. Segura aqui pra mim, aqui. E eu vou descer aí. Ah, é fundo aqui, hein. Poxa, Jorge, apareceu na hora, hein. Vamos ver o que que é isso aí. Opa, aqui deu pé. Opa. Soltou. Olha. Olha aí, gente. Olha o que que tem aí, ó. Olha aí. Não é muito fundo aqui, não. Ali é fundo. Opa. Olha aí. O que será que é isso? Deixa eu mostrar pro público primeiro aqui. Peraí um pouquinho. Olha aí, pessoal. Tem coisa estranha. Vamos colocar aqui na estrada aqui, Jorge? Vamos pôr aqui. Olha aí. O que será que é isso? Sabe o que que eu tava achando que que é aí, Jorge? Eu tava achando que era um carro, né? Porque tu joga muito carro aí, né? Tem carro aqui embaixo, pessoal. Mas é um carro. Só que é um carro diferente, né? Olha aí, ó. Aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal. Ó. Isso aqui é um negócio uso aí animal. Onde o ímã enroscou. E olha aí, pessoal. Conhece isso daí, Jorge? Não, não conheço. Eu já vim no sítio, já. Mas é coisa de animal mesmo. Olha aí, ó. Um arado, sei lá. Gente do céu. É algo uso animal mesmo. Porque tem aqui, ó. Isso aqui que é, acho. Aquele que vai, ó. É o tapa-olho do cavalo que vai aqui na frente, né? Do... Cara, que legal, gente. Legal, mano. Olha aí, ó. É diferente, ó. Tem um nome ali, mano. Aqui, ó. Bem... Obrigado, Jorge. Tem um nome, mano. Vamos ver aqui esse nome aqui. Não sei. Acho que tá do lado errado aqui. Deixa eu virar aqui. Tá de ponta cabeça. Opa! Quase mesmo, hein? Ó. Que designa aí, cortar a mão da gente aí, né? Olha aí, ó. Vamos tentar ler agora aqui pra ver o que tá escrito aqui. Eu sei que é um número ali, não é? Ou será que agora que tá de ponta cabeça? Aí, gente. Agora ficamos decisos aí. O que que tá escrito aqui, ó? S, não sei o que lá. Vamos tentar descobrir isso aí na internet. Aí a gente vai colocar pra vocês. Porque aqui embaixo tem mais um nome ali, ó. H-M-G. Aqui, ó. Acho que tá de ponta cabeça, hein? Eu acho que é assim. Aí, pessoal. Viramos de lado. Aí tá escrito aqui, ó. H-M-C. E esse nome aqui que a gente não descobriu aí. O que que é? Alguém dos nossos veteranos saber o que que é isso aí? Deixa os comentários aí, ó. Aí, Jorge. Olha só que coisa linda isso aí, gente. Eu não conheço, nunca vi isso aí, né? É. Vamos lá. Mas é uma coisa animal mesmo, uma coisa de... Vamos tirar uma foto junto aqui, Jorge. De fazer fazendo. O senhor segura aqui, já que o senhor ajudou. Isso. Aí, amigos seraltas. Tiramos uma foto aqui e a gente traduziu aqui, graças à ajuda do Jorge, aí, ó. É. Santa Bárbara do Oeste. Mostra aí, cameraman. Aí, amigos seraltas. Santa Bárbara do Oeste, aí, ó. Acho que é isso daí, hein? Confirma com nós, ó. Se a gente tá certo aí. Vamos fazer mais uma jogada aí pra ver se a gente pega mais alguma coisa. Que foi top esse achado aí, né, Jorge? Foi legal. Essa foi boa. Vamos lá. Valeu dia. Vamos continuar aí. Obrigado, hein, Jorge. Alô. Até mais. Boa pescaria aí. Aí, pessoal. Belo achado aí. Vamos ver se não tem mais nada por aí. Que legal. Vamos ver se não ficou nenhuma... Uma peça daquela pra trás. Às vezes pode ser que tenha... Mais coisa aí. Ó. Ainda tem algo enroscando aqui embaixo ainda. Mas tá aqui, ó. Ó. Opa. Tem algo aqui, gente. Veio até uma altura aqui e caiu. Eu acho que dá pra pegar com a mão ali, hein, Gabriel? Não é muito fundo aqui, ó. Não é muito fundo aqui, ó. Dá pra ver o imã passando lá embaixo, ó. Aqui, pegou. Veio. Olha aí. Olha aí. Eu sabia que tinha mais alguma coisa. Mas vamos dar mais uma jogada ainda. Olha aí, pessoal. Eu... Eu já sei o que que é isso aqui. Eu acho que é aquelas manivelas... De carro antiga. Olha aí, ó. Vê aí se o Ginho tá certo, hein? Eu acho que é isso, hein? Sabe aquela manivela pra ligar o carro? Pode ser isso aí mesmo. Fica o comentário de vocês aí. Vamos jogar aí pra ver se não tem mais nada aí. Mas pra mim, parece uma manivela de carro. Vou passar mais aqui pra ver se não tem nada aqui embaixo. Acho que acabou, Gabriel. Opa! Olha aí, ó. O cameraman quase caiu. Ele tá liso aqui, né, cameraman? Mais uma esfera... Ai! Tá aqui, não caiu. Mais uma esfera. São quatro esferas com essa, gente. Mais um... Uma pecinha aí. Vamos ver se não achar mais nada. Vamos encerrar o vídeo que o Ginho tá molhado. Olha aí, que legal, hein? Quatro esferas. Que legal, gente. Vamos ver se não achar mais nada aí. Vamos encerrar o vídeo com esses belos achados aí, hein? Valeu, aventura. Aí, amigos seraltas. Encerramento do vídeo hoje diferente aí. Vamos filmar aquela garça lá, porque ela tá muito linda. E já a gente descobriu o porquê que a garça fica atrás de nós. Olha quem que alimenta ela aí, ó. Vamos peixinho pra ela ali, cara. Olha lá, gente. Olha lá, esperando o peixinho lá, gente. Olha lá, ó. Que coisa linda, hein? Muito lindo, lindo. Olha só. Ela é muito linda demais, né, Jorge? Muito linda, muito. Olha só. É muita elegância, né? É muita elegância demais. Fica aí, então, com o teu amigo aí que a gente vai embora. Obrigado pela sorte. Obrigado, Jorge. Boa pescaria. Obrigado. Bom serviço pra vocês também. A gente manda o link pra você do vídeo aí. Vamos lá, pessoal. Fica aí com esse belo cenário da garça e desse lagoa maravilhosa. Até a próxima aventura. Codinho da céu, ó. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.